É bastante comum que assassinos em série sintam certo nível de prazer ao contar sobre seus próprios crimes. A despersonificação de outra pessoa faz com que esses indivíduos enxerguem suas vítimas como objetos e seus crimes como obras de arte. São pessoas extremamente perigosas, manipuladoras e sem nenhum nível de empatia. Joseph Duncan é um desses indivíduos. Indo além, o serial killer criou um blog para compartilhar suas terríveis experiências e pensamentos perturbados. Realizando atos abomináveis com menores de idade, Joseph chegou a gravar em vídeo ao menos um de seus crimes. Aquelas eram imagens tão fortes que até mesmo pessoas ligadas à investigação e julgamento do caso tiveram dificuldade em analisá-las. Joseph Edward Duncan III nasceu em 25 de fevereiro de 1963, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Com três irmãs mais velhas e um irmão mais novo, ele era o quarto filho do casal Joseph Edward Duncan Jr. e Lillian May Duncan. Seu pai fazia parte do exército americano e, por conta disso, a família estava constantemente se mudando para acompanhar o homem. Após a aposentadoria, a família fixou-se em Tacoma, Washington. A constante mudança de residência pode ter dificultado a criação de fortes amizades durante o período da infância e pré-adolescência. E isso vale para todos os cinco filhos. A mãe de Joseph foi descrita como uma mulher bastante dominadora. Após sua prisão, Joseph declarou ter sido abuso quando pequeno. Seu irmão mais novo, entretanto, contestou essa afirmação, dizendo que isso nunca teria acontecido. Em 79, por motivos que não ficam claros, os pais de Joseph se divorciaram. As três filhas logo saíram de casa, enquanto seu irmão mais novo foi morar com o pai e, posteriormente, casou-se outra vez, tendo mais filhos. Joseph então permaneceu morando sozinho com sua mãe. Nessa época, ele estudava em Lakes High School, mas não foi capaz de se graduar. Logo aos 15 anos de idade, Joseph já cometeu seu primeiro crime. Conseguindo uma arma de fogo, ele rendeu um garoto de 9 anos, levando-o para um local isolado. Ele então se forçou no menino, cometendo pela primeira vez aquele ato repulsivo. No ano seguinte, ele foi pego dirigindo o carro roubado. Dessa vez, ele foi preso e encaminhado para o Instituto de Correção Juvenil. Dentro desse local, ele contou aos psiquiatras que estimava já ter amarrado este 13 meninos. Sem vítimas que prestassem queixas, esses crimes nunca foram confirmados. Por conta disso, Joseph voltaria para a sociedade no ano seguinte. Ainda que esses crimes tenham sido inventados por Joseph, já podemos ter uma noção de qual direção tomava os pensamentos daquele indivíduo. Com muita dificuldade em demonstrar empatia e remorso, somado ao aparente desprezo pelas regras da sociedade, Joseph exibia traços de psicopatia. Suas fantasias macabras já haviam se tornado realidade aos 15 anos de idade, indicando que o sujeito não tinha nenhuma intenção em segurar seus impulsos malignos. Na verdade, ele parecia trabalhar a favor deles. Em 1980, Joseph invadiu a casa de um de seus vizinhos e conseguiu furtar algumas armas de fogo e munições. Com esse equipamento, ele conseguiu render sua próxima vítima, um garoto de 14 anos que foi sequestrado sob a mira de um revólver. O criminoso realizou novamente suas fantasias, liberando a vítima em seguida. Mas dessa vez, o caso foi levado à polícia. Por esse crime, Joseph foi sentenciado a 20 anos de regime fechado, mas conseguiu liberdade condicional após 14 anos cumpridos. Já adulto, ele morou sozinho em diferentes lugares em Seattle, até ser preso novamente por consumo de entorpecentes. Após algumas semanas, ele conseguiu novamente sua liberdade condicional, com restrições ainda mais severas. Mas infelizmente, restrições e regras nunca importaram para Joseph. No dia 4 de abril de 1997, Anthony Michael Martinez, de 10 anos de idade, estava brincando com seus amigos no quintal de sua casa. Todos pararam quando um homem desconhecido interrompeu a brincadeira. Aquele homem era Joseph. Ele então pediu para que Anthony o ajudasse a encontrar um gato perdido. Quando o garoto recusou, o criminoso revelou uma faca, posicionando-a bem próxima do menino. Ele então foi arrastado pelo braço e jogado dentro do carro de Joseph. Já em um local isolado, o garoto teve suas mãos amarradas com fitas, enquanto sofria barbaridades cometidas pelo serial killer. Após aqueles atos, Anthony foi assassinado. Seu corpo foi encontrado duas semanas depois, sem roupas e em ensaio de decomposição. Uma digital parcial foi coletada pela equipe forense, junto com um retrato falado do assassino. O modus operandi de Joseph, iniciava-se com a escolha da vítima, sempre garotos menores de idade. Ou se com mentiras ou ameaças, o menino era levado para um local isolado. Depois de realizar seus atos repulsivos, o garoto era assassinado. Nos próximos anos, Joseph daria início ao seu blog, The Fifth Nail. A escolha do nome foi uma referência à história do suposto quinto prego utilizado na crucificação de Jesus, escondido pelos romanos. Em algum momento de sua vida, Joseph parece ter consumido conteúdo religioso, e isso ficará bastante claro em outros crimes que veremos mais pra frente. Nesse blog, o serial killer começa com publicações bastante normais, descrevendo parte de seus dias. Entretanto, as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. Joseph parece tentar defender a ideia de relações com menores, enquanto fala sobre sua experiência dentro da prisão. Ele se coloca na posição de apontar o dedo para a sociedade, como se o mundo estivesse errado. Joseph também culpa o algoritmo por ter poucas visualizações em seu site. Nesse blog, ele publica também poesias, seu dia a dia na prisão, quase minuto a minuto, e descreve um momento no qual estava parado atrás de uma viatura. Joseph parece se orgulhar em dizer que o policial à sua frente não fazia ideia de quem ele era. O serial killer também escreve contra a ideia de as placas dos veículos serem diferentes para agressores de segurança, além de dizer que esse seria um termo utilizado para discriminação. Joseph realmente acredita que o que ele estava fazendo não era errado, o que torna tudo isso ainda mais perturbador. Perdido em suas fantasias doentias, Joseph continuaria a praticar seus crimes. E em maio de 2005, o criminoso conseguiu acesso à casa da família Groene. Já era de noite, quando Joseph invadiu a residência vestida de preto utilizando um par de luvas. Ali dentro, haviam cinco pessoas. Brenda Groene, de 40 anos, seu noivo, Mark McKenzie, e seu filho de 13 anos, Slade. Os dois filhos de Brenda, Dylan e Shasta, foram acordados pela mãe e dizia ter alguém na casa. O casal e o filho mais velho foram rendidos por Joseph sob a mira de uma arma de fogo. Todos foram amarrados antes que Shasta e Dylan fossem levados para fora. Com um martelo, Joseph assassinou Brenda, Mark e Slade. O garoto de 13 anos ainda conseguiu correr para fora, já ferido, falecendo diante de seus irmãos mais novos. Shasta e Dylan então foram colocados dentro do carro do serial killer e fugiu da cena do crime. No caminho, ele ainda contou como fez para assassinar a família das crianças, agora sequestradas. Durante seis semanas, Dylan e Shasta sofreram múltiplas torturas e abusos cometidos por Joseph. Essa casa, completamente isolada, foi o local onde eles passaram pelo pior pesadelo de suas vidas. Foi nesse local também que Joseph gravou em vídeo uma amostra do que fez durante todo aquele tempo. Com Shasta do lado de fora, Joseph pendurou Dylan sem roupa, amarrado pelos braços. Também completamente sem roupas, ele realiza os atos mais cruéis e abomináveis que se possa imaginar. É uma gravação de aproximadamente 30 minutos, na qual é possível ouvir o criminoso dizer algumas coisas. Ele começa dessa forma. Deus, essa criança, esse menino, não merece morrer. Com os atos realizados, os braços de Dylan são soltos e meio a gritos de dor. Com muitos ferimentos graves, ele é colocado no chão enquanto Joseph continua. Escute, garoto, eu acabei de te salvar. Eu salvei a sua alma, ok? Dylan chora enquanto Joseph canta alguma música antes de continuar vomitando seus pensamentos. Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não entendo. Estou cansado dos seus jogos. Ele então se vira para Dylan. O demônio está aqui, garoto. O demônio é muito parecido com um deus. O demônio sabe de tudo. O demônio vê tudo. O demônio gosta de assistir crianças sofrerem e chorar. Joseph então diz que vai levar o menino até o hospital e que ele encontrará o pai quando chegar lá. O vídeo termina com o criminoso carregando Dylan para fora da casa. Mais tarde, esse vídeo seria exibido para o júri responsável pelo caso de Joseph. E algumas dessas pessoas não conseguiram assistir o vídeo por completo. É difícil conseguir descrever o nível de crueldade e perversidade de Joseph em palavras. Nesse vídeo, ficou um pouco mais evidente que ele se apoiava em entidades religiosas para cometer aqueles crimes. Real ou não, muitos perpetradores violentos declaram ouvir vozes que os obrigam a matar, seja uma entidade sobrenatural ou desconhecida. Esse normalmente é o caminho até uma alegação de insanidade por parte da defesa, na tentativa de escapar de uma pena capital. Entretanto, esse provavelmente não era o objetivo de Joseph com esse vídeo, uma vez que foi gravado em um momento no qual não acreditava que seria preso. Vídeos, fotos, anotações e objetos pessoais são geralmente guardados por assassinos em série. Para eles, são lembranças ou formas de reviverem aqueles atos. Chasta escondeu-se ao lado do carro quando viu Dylan ser jogado para fora, ainda gritando de dor. Joseph tentou procurar uma cerveja em uma das sacolas, mas não encontrou. Ele então posicionou uma chótiga na direção da cabeça de Dylan, que agora implorava por sua vida. O assassino recarregou a arma e disparou, levando a garota a óbito instantaneamente. Após o ato, Joseph sentou-se e começou a chorar. Ao ver Chasta se aproximando, ele disse que apenas fez aquilo para acabar com o sofrimento de Dylan. Abandonando aquela cabine, Joseph levou Chasta para outro local isolado. Lá, ele deu a opção para que a menina escolhesse como desejava ser executada, se por estrangulamento ou por disparo de arma de fogo. Ela então escolheu o primeiro método, fazendo com que o serial killer amarrasse uma corda em seu pescoço. Durante o processo, Chasta pediu para que ele parasse, chamando Joseph por um de seus apelidos, Jet. Imediatamente, a corda afrouxou. Ele então perguntou se Chasta gostaria de ver a própria mãe, e ela disse que sim. Colocando a garota no carro como se nada tivesse acontecido, ele dirigiu até um dos restaurantes da franquia Dennis. No dia 2 de julho de 2005, Joseph entrava no restaurante com Chasta ao seu lado. A polícia, no entanto, já sabia do assassinato da família Groene e agora procurava pelas crianças desaparecidas. O rosto de Chasta e Dylan estavam estampados em todos os jornais e noticiários. Reconhecendo a menina, uma das garçonetes acionou a polícia. Os agentes pediram para que os funcionários tentassem mantê-los no local enquanto viaturas disparavam ao encontro de Chasta. Sem nenhuma resistência, Joseph apresentou-se com seu nome verdadeiro. Chasta também se identificou aos policiais, sendo encaminhada para o hospital mais próximo, onde encontraria com seu pai biológico. Joseph Duncan estava preso. Chasta foi capaz de contar os detalhes aos investigadores, nem como ajudá-los a encontrar a casa isolada com o corpo de seu irmão. Apesar de nunca mais esquecer aquele pesadelo, ao menos agora, a garotinha estava segura. Com essas descobertas, o caso ganhou notoriedade, assim como o blog de Joseph. E agora que já estava preso, você pode imaginar o tipo de mensagem que ele recebia como resposta em suas publicações. A maioria de ofensas e ameaças de morte. Ainda que não pelos mesmos motivos, por fim, seu blog teve a visibilidade que Joseph tanto queria. Na última publicação desse blog, Joseph diz que os demônios haviam assumido o controle. Ele termina falando que está assustado, sozinho e confuso. Diz também que sua intenção é ferir a sociedade o quanto puder e depois morrer. Agora preso e sem acesso à internet, Joseph passou a se comunicar com uma pessoa anônima por carta. E foi assim que ele deu início ao seu segundo blog. The Fifth Nail Exposed, Confissões. Agora, as publicações descrevem seus crimes com muito mais detalhes e pensamentos, enquanto ele tenta justificar o que fez. Joseph termina colocando a culpa na sociedade e o havia prendido tantas vezes. As publicações desse fórum foram feitas por duas contas diferentes. As primeiras por alguém de nome Silenced, até que outra conta de nome Agent Cooper passou a fazer as atualizações. Até hoje, não se sabe quem foram as pessoas responsáveis por essas publicações. Um terceiro blog ainda foi criado de nome Crônicas. Nesse espaço, Joseph descreve sua vida na prisão e como funciona o seu dia a dia. Por fim, seu último blog de nome Cartas. Nesse site, ele responde alguns comentários tentando debater sobre seus próprios crimes. A última atualização foi feita em 24 de abril de 2019. Na prisão, Joseph foi diagnosticado com transtorno de personalidade sádica e transtorno de personalidade antissocial com traços de narcisismo. Ele foi oficialmente declarado são, sendo capaz de responder normalmente por seus crimes. Joseph confessou, totalizando de 5 a 8 homicídios e de 3 a 16 escuros. Como nem todos os crimes confessados puderam ser confirmados pela investigação, há essa diferença de números entre os ditos por Joseph e os confirmados pelos agentes. Joseph Edward Duncan III foi julgado culpado por uma lista composta por 10 itens, com os mais graves sendo homicídio, agressão sexual e sequestro de menores. Joseph foi sentenciado à pena de morte e mais 11 prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional. Com diversas ameaças, ele permaneceu em isolamento, sem contato com os outros internos. Já no corredor da morte, Joseph foi diagnosticado com câncer cerebral. Ele chegou a passar por cirurgia, mas já estava em estágio terminal. Ele então recusou qualquer tipo de tratamento, incluindo químio e radioterapia. No dia 28 de março de 2021, aos 58 anos de idade, Joseph Duncan faleceu na ala hospitalar da prisão federal. Após o processo legal, seu corpo foi cremado.